Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer a parte das manguinhas desse casaquinho muito, muito fofinho que nós estamos fazendo, certo? Bem amadinho, a manguinha em dois tols também, com tricô, certinho? O casaquinho é feito com a pala em crochê e o resto, braços e corpo em tricô, certo? Então tá, vamos ver o material que a gente vai precisar então para fazer o casaquinho? O material então que nós vamos precisar para fazer o casaquinho, nós vamos utilizar agulha de crochê 3.5 mm, agulha de tricô, eu estou usando uma 13.5, essa aqui é uma agulha circular, tá? De aço inoxidável, muito, muito boa de trabalhar, vou botar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser adquirir ela, certo? Vou botar aqui, essa é uma agulha circular, mas tu pode usar uma agulha reta também, tá? Vamos utilizar marcadores, certo? Tesoura, vou usar essa lã aqui, gente, bem me quer, marca, textinho, certo? Essas assim que tem essa cedinha junto, é para bebê, tá? Aqui no rótulo diz agulha de crochê 2.5 a 3.5 mm, agulha de tricô 2 a 3, tá? E também vou utilizar uma cisne super bebê soft, tá? Essa aqui também é a mesma, elas são bem parecidas, tá? Também tem aquela cedinha junto, ó, bem parecidas, então eu vou misturar, mas as agulhas vão ser as mesmas, tá bom? Então, vamos começar, então, a fazer o casaquinho? Bom, pessoal, então, para começar, então, as manguinhas do casaco, olha como é que ficou a manguinha, eu já tenho uma manguinha pronta, para vocês darem uma olhadinha, certo? Eu trabalhei em ponto tricô também, esse mesmo ponto fantasia aqui, e aqui eu fiz barrinha um por um. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa na outra manga. Nós vamos fazer o quê? Vamos levantar pontos, certo? A mesma forma que nós levantamos pontos no corpinho, vamos levantar os pontos aqui. Para começar, então, tá vendo esse abertinho aqui? Nós vamos levantar um pontinho aqui também, tá? Então, tu pega o fiozinho, se tu quiser e te sentir a vontade, tu pode também amarrar, tá? Não tem problema. Agora, tu vai vir aqui, vai dar uma laçada. Mesma forma. Vamos vir aqui. Puxa o fiozinho. Temos um pontinho aqui. No próximo pontinho aqui, ó, tu vai vir aqui e vai entrar e vai puxar também. Vou colocar um fiozinho aqui em cima, pra tu veres bem direitinho como é que faz pra levantar pontos, tá? Tu vai levantar, então, todos os pontinhos da manga, até tu chegar nesse outro Vzinho aqui, ó, tá? Nesse outro Vzinho do outro lado. Vai ficar um abertinho aqui? Não tem problema. Vai ficar complicadinho de colocar os pontinhos no início? Vai. Mas é assim mesmo, tá? Então, tu levanta todos os pontinhos. Vamos ver quantos pontinhos vai dar. Pra fazer a manga, nós vamos precisar de 49 pontos, tá? Com certeza, vai dar menos pontos, pra mim, certo? Então, eu vou levantar aqui todos os pontinhos e vou mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer nas próximas carreiras e vou dizer também quantos pontinhos ficou aqui, tá? Então, eu já volto, então. Olha só. Eu coloquei já os pontinhos. Ficou bem apertadinho. Mas não te preocupa que é assim mesmo. Tu acha que não vai dar certo, mas é dessa forma. Vai ficar um buraquinho aqui. Mas depois, na hora de costurar, ele some, ó. Depois tu vai costurar o trabalho. Ó, ele some o buraquinho. Ficou só aquele Vzinho, mas o Vzinho é da palinha, né? Então, não tem problema. Bom, aqui tem 42 pontos, tá? Eu levantei e pra mim deram 42. Mas eu preciso de 49 pontos. Senão vai ficar uma manguinha muito estreitinha. Esse ponto precisa de números múltiplos de 7, tá? Daria com 42, mas eu acho que fica muito larguinha. Aqui tem 49, com uma largura boa. Então, assim, ó. Então, eu vou trabalhar em meia, tá? Trabalhar em meia. E esse ponto meia, eu vou trabalhar 6 pontos e vou fazer um aumento, tá? São um total de 7 aumentos. Não pode fazer 7 aumentos aqui. Tem que fazer tudo, tem que distribuir os aumentos, tá? Tem que deixar bem distribuidinho. Então, agora, eu vou trabalhar 6 pontos em meia, tá? Trabalho o primeiro ponto. 1 2 3 É meio difícilzinho, mas é apertadinho, mas é só no início, tá? Gente, 3 4 5 e 6 Agora, eu vou fazer um aumento. Eu vou pegar essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha. Ou a gente pode fazer assim também, ó. Trabalha 1 Tem 1 aqui. Calma aí, que tá meio difícil assim. Trabalhei 1 E atrás, tu faz, tu vai lá e trabalha outro. Também dá pra fazer assim. Ou tu pode pegar aqui, ó. Tu pega a bolinha aqui. Opa, e trabalha na bolinha. O aumento, tá? Pode trabalhar na bolinha. Ou trabalhar no ponto. Tá? Então, o aumento, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou trabalhar mais um pontinho aqui, normal. 1 2 3 4 5 Tudo em meia, tá? E 6 O importante é ter 49 pontos. Eu vou pegar bem aqui nessa laçadinha aqui, ó. O importante é ter 49 pontos, tá? Tu faz o aumento da forma que tu quiseres. Tá? Ou na laçada atrás. Se tu quiser levantar os 42 pontos também. E depois tu aumentar. Levantou, tá? E tu faz uma carreira toda em meia. Ou toda em tricô. Aí, depois, tu faz os aumentos também. Tu pode fazer, tá? Tu faz do jeito que tu achares que fica melhor pra ti. Eu tô fazendo já aí nessa carreira já pra aumentar. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais o fio. Tá? Agora, essa aqui, eu... É a carreirinha que eu fiz pra aumentar. Só que agora, nós temos que trabalhar a carreira... A carreira do ponto, da primeira carreira do ponto fantasia, tem que ser pelo lado direito do trabalho, ó. Agora, ele tá do lado direito, tá? Agora, tu confere. Eu vou conferir aqui, ver se tem os 49 pontos, tá? Ou se tu fez um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, ou em quantidade de pontos que seja múltiplo de 7. Eu vou conferir a minha aqui e já vou voltar pra vocês mostrar como é que nós fazemos o primeiro ponto, primeira carreira do ponto fantasia. A primeira carreira, então, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia. Primeiro ponto em meia. Depois, nós vamos dar uma... Uma laçada... Pra ponto tricô. Que o próximo ponto vai ser um ponto tricô. Tá? Depois, nós vamos pegar dois pontos juntos em tricô. É meio difícil no início, mas é que é porque nós levantamos ponto, é assim. Dois pontos juntos em tricô. Depois, mais dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. Aqui. Pronto. Depois desses dois pontos juntos em meia, nós vamos dar... Em tricô, desculpe. Vamos dar uma laçada. Vamos fazer um ponto meia. Depois, vamos dar uma laçada. Vamos fazer um ponto tricô. Aí, depois, nós vamos fazer dois pontos juntos em tricô. Novamente. Depois, nós vamos fazer mais dois pontos juntos em tricô. Tá? Dois pontos juntos em tricô. E depois, nós vamos fazer um ponto meia. Depois, nós vamos dar uma laçada. Vamos fazer um ponto tricô. E assim é até o final da carreira, tá? O último ponto, nós vamos acabar com ponto meia, tá? Ponto meia. Termina no ponto meia. Então, eu vou terminar essa carreira aqui. E já volto. Tá? Pra mostrar como é que nós temos que fazer a segunda carreira. Certo? Já volto, então. Vamos, então, para a segunda carreira, que ela será toda ela feita em ponto tricô, tá? Do início ao fim de ponto tricô. Cuida sempre a tua laçada. Pra não fechar o teu pontinho, ó. Minha laçadinha. Pega ela sempre na frente, na perna grande, tá? No ponto tricô. E toda ela em ponto tricô. Certo? Então, eu vou terminar essa carreira. Vou ir até o fim. Mas, gente, assim, ó. Esse ponto é exatamente igual ao ponto do casaquinho, tá? Não tem... Ele é feito somente com quatro carreiras. Certo? Nós estamos na segunda agora. Mas, é exatamente a mesma forma que o... Outro... Que o corpo do casaquinho. Certo? Vou terminar aqui com vocês. Mas, eu já expliquei esse pontinho fantasia. No corpo do casaquinho. Bem fácilzinho. Bem simples de fazer. Termina, então, ela toda aí em ponto tricô. Terminei, então, a segunda carreira. Agora, vamos para a terceira carreira. No qual... Iremos trabalhar ela toda inteira em meia. Toda em meia. Do início ao fim da carreira. Certo? Toda ela em meia. Vou terminar, então, toda essa carreira. Terceira carreira em meia. E vou voltar. E mostrar para vocês como é que nós temos que fazer a quarta e última carreira. Olha como é que já está ficando. Vou... Já volto, então. Quarta carreira. Agora, nós vamos... E última carreira, né? Da repetição. Que sempre vão ser... Tu trabalha quatro carreiras, aí tu volta de novo para a primeira. Trabalha quatro carreiras e volta de novo para a primeira carreira. A quarta carreira todinha, ela... Vai ser feita em ponto tricô. Toda ela. Do início ao fim. Toda ela em tricô. Vocês podem notar, gente, que eu optei por não colocar pontos de borda, tá? Se tu quiseres, tu pode botar um pontinho de borda. Dois pontinhos de borda só para fazer a costura, tá? Mas, eu não coloquei e achei que ficou bem bom, assim. Não teve problema nenhum. Gente, assim, essa aqui é a quarta carreira. Nós vamos fazer um total de dez motivos, tá? Então, a cada quatro carreiras, nós temos um motivo. Aqui nós temos um motivo pronto já, então. Então, vai faltar mais nove motivos. Então, aqui, esse aqui é o último vídeo que eu vou fazer agora e vou andar até chegar aos dez motivos, certo? Eu vou terminar essa carreirinha aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou, então, essa quarta carreira aqui prontinha. E mostrar direitinho para vocês como é que vai ficar, então, o bracinho, a parte do bracinho sem a gaita, tá? Sem a gaita. Vou terminar aqui e já volto. Gente, voltei já com a quarta carreira pronta, já que já com os motivos prontos. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês darem uma olhadinha. Ó, essa aqui é uma carreirinha já pronta, mas eu vou mostrar na manga a outra manga. Olha só como é que vai ficar, ó. Fica com essas ondinhas. Então, olha só. Quantas ondinhas eu tenho aqui? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez ao total, tá? Então, são quatro... Dez vezes, né? Então, são quatro carreiras, certo? Que nós fizemos. Então, tu vai fazer essas quatro carreiras mais por dez vezes, tá? Então, cada quatro carreiras é um motivozinho desse aqui, ó. Com essa ondinha aqui. Cada quatro é um motivozinho desse. Então, tu vai fazer até chegar essas dez carreiras aqui, ó. Dez carreiras, não. Dez motivozinhos. Deu essa parte aqui, gente. Deu aproximadamente uns doze, treze centímetros, tá? Acho que deu uns treze centímetros, mais ou menos. Mas é que eu contei por motivos, tá? Por esses... Por essa partezinha aqui. Mas dá uns doze, uns doze ou treze centímetros. Sem contar a manga. Ou a manga não, a... A gaitinha aqui, tá? Só aqui. Então, é por isso que eu achei melhor contar por isso aqui. Eu contei por dez motivos. Andei. E aqui nós fizemos a recém um. Tá? Não dá pra ver direitinho porque é um, né? Mas já dá pra ver os vazadinhos ali, ó. Bem direitinho, ó. Tá? Então, nós fizemos um. Então, tu tens mais nove pra fazer. Eu vou fazer os meus nove motivozinhos. Vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer, então, a manguinha aqui embaixo, o punhozinho, tá? Termina aí, então, que eu vou terminar a minha aqui e já volto. Pessoal, então, olha só. Eu já terminei os dez motivos que eu falei, ó. Vamos contar junto, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Cheguei nos dez motivos. Agora, nós vamos fazer a barrinha do braço, ó. Olha só. Nessa cor aqui. Então, nós vamos fazer em outra cor, no cor amarela, tá? Então, pra fazer na cor amarela, eu já vou fazer assim, ó. Nós vamos já fazer as diminuições para o punho, tá? Terminamos aqui a carreira com quarenta e nove pontos. Nós vamos ter que transformar em trinta e oito pontos, tá? Significa que a gente vai ter que diminuir dezoito pontos. Só que tu não pode diminuir os dezoito pontos de cara aqui. Tu tem que diminuir ao longo da carreira, tá? Então, olha só. Nós vamos trabalhar dois pontinhos e vamos diminuir um. Trabalha dois pontinhos e diminui um. Daí, daqui a pouco, tu trabalha três pontos. Daí, tu diminui um. Diminui. Faz uma diminuição. E tu vai contando até chegar aqui. Não faz duas diminuições ao mesmo tempo, tá? Não pode fazer. Fiz uma diminuição aqui, agora no próximo eu vou fazer uma diminuição. Não. Tem que ser dar uns pontinhos de espaço. Ou deixar dois pontos de espaço ou três pontos de espaço. Mas, tu tem que fazer onze diminuições ao total, tá? Então, a gente já vai trocar aqui e vamos fazer em ponto com ponto meia, tá? Vamos começar a prender com ponto meia. Então, nós deixamos aqui o fiozinho. Vamos vir aqui, ó. E vamos puxar aqui pra trás. Ó. E vamos puxar o fio. Tá? E vamos puxar aqui, ó. Tiramos o primeiro ponto. Esse primeiro ponto fica mais larguinho mesmo. Mas, depois, como eu tinha dito nos outros trabalhos, ele vai se ajustar, tá? É assim mesmo. Vamos trabalhar... Ah, tu pode amarrar, tá? Tudo em ponto meia, tá? Vamos fazer as diminuições em ponto meia. Fiz o primeiro ponto. Tu já pode fazer... Ó, tem que passar pra lá, pra trás do pontinho, tá? O fio. Vamos fazer já a primeira diminuição, já, ó. Vamos fazer a primeira diminuição. Vamos pegar o fiozinho. Aqui. E fizemos já uma diminuição. Temos um. Agora, vamos trabalhar dois pontos. Um, normal. Dois. Trabalhamos dois. E vamos para a segunda diminuição. Em ponto meia, tá? Tudo em ponto meia. Ó. Agora, vamos fazer mais uma diminuição. E vamos trabalhar dois. Um. Dois. Agora, vamos fazer mais uma diminuição. E vamos trabalhar três. Ó. Um. Dois. Três. E assim, ó. E assim, nós trocamos já de cor. E já estamos fazendo as diminuições. Certo? Então, tu vai aí. Termina a tua carreira toda. Tem que ter um total de 38 pontos. Que eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que ficou. E na próxima carreira, nós já vamos fazer, começar a fazer a barrinha. Certo? Então, tá. Eu vou terminar aqui, chegar nos meus 38 pontos. E já volto, então. Agora, que nós temos os 38 pontos colocados na agulha, olha só, o lado direito e o lado avesso, olha como é que ficou. Agora, nós vamos começar a gaitinha um por um. Certo? Gaita um por um, vocês sabem como é que é, né? É um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô. Eu vou começar aqui, um ponto meia. Vamos lá, então. Faz um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô. Fiz o meia, agora vamos para um ponto tricô. Tá? E é assim, até o final da carreira. Um ponto meia, um ponto tricô. Na próxima carreira, nós temos que desencontrar os pontos. Tu tem que, desculpa, tu tem que acompanhar o ponto, tá? Do outro lado. Se do outro lado tá ponto meia, tu tens que fazer ponto meia, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou terminar a carreira aqui. E vou voltar. E vou mostrar pra vocês, então, como é que faz, então, a outra carreira que eu falei pra vocês, né? Que é pra acompanhar o ponto, só pra vocês verem como é que é. Mas, é bem faciozinho, não tem dificuldade alguma, tá? Vou terminar a carreirinha aqui. E já volto, então, pra mostrar pra vocês a próxima carreira. Terminada, então, a primeira carreira em pontinho barra um por um. Agora, nós vamos para a segunda carreira, que é como eu falei pra vocês, que vocês vão acompanhar o ponto, tá? Aqui, nós vendo, vamos olhar aqui, parece o que é um ponto meia. Então, nós vamos fazer um ponto meia. Como é que eu sei que é um ponto meia? Olhando assim, é um ponto meia. E também, do outro lado, eu terminei em ponto tricô. Então, significa que esse lado aqui é em ponto meia, tá? Essa é aqui a nossa segunda carreira. Peraí, que esse pontinho, ele é mais soltinho. Aí, ele fica... Puxei. Aí, ponto meia. Próximo ponto é o tricô, tá? Então, é um meia e um tricô acompanhando o ponto. Gente, assim, vocês vão fazer esse ponto barra um por um por seis carreiras, tá? Essa aqui é a segunda carreira. Então, tu vai fazer a terceira, quarta, quinta e a sexta carreira em ponto barra um por um. Eu vou terminar até chegar a sexta carreira. E vou mostrar... Vou voltar... Que nós vamos, daí, na próxima, arrematar já. Já vamos arrematar o pontinho. E depois é só costurar e acabamos a manguinha do casaco. Já estamos quase no final do casaco. Depois, a gente só vai fazer mais a golinha e acabamos. Certo? Então, tá. Termina, então, até completar seis carreiras. Lembrando que nós estamos na segunda carreira de ponto barra um por um. Total de seis. Certo? Já volto, então. Bom, gente. Então, eu cheguei aqui nas seis carreiras de pontinho barra um por um. Ó. Agora, nós temos que arrematar. Lembrando que pra arrematar é sempre do lado avesso do trabalho, tá? Nós vamos arrematar... Deixa eu puxar aqui. Vamos arrematar primeiro em meia, tá? Primeiro ponto, nós vamos trabalhar em meia. Assim. E aí, os segundos, os outros dois, nós vamos pegar dois pontos juntos. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui. Pega dois pontos juntos. Puxa. Ficou com dois. Vou derrubar esse primeiro ponto que eu fiz sobre aquele. Né? Agora, todos nós vamos pegar dois pontos juntos. E derruba sempre. Gente, uma dica. Se tu quiser, se teu ponto for muito, muito, muito apertado, tu pode fazer com uma agulha maior. Digamos, uma agulha... Essa aqui é 13,5. Tu pode trabalhar com um pontinho mais. Uma 4 ou 4,5. Tá? E nós já estamos arrematando. Olha ali. E assim, tu pega de dois em dois até o final da carreira. Tá? Da mesma forma como nós fizemos com o casaquinho. Não aperta. Deixa mais frouxinho. Por isso que eu digo, é bom tu fazer se tu tem um ponto muito apertado com uma agulha maior. Tá? Que daí não vai ficar tão apertadinho. Já faz com uma agulha maiorzinha que fica bem... Bem frouxinho. Tá? Então, eu vou chegar até o final. Depois eu vou voltar pra nós... Como é que nós vamos costurar. Ah, outra coisa. Na hora de tu cortar o fio, deixa um espacinho, tá? Pra tu poder costurar a parte amarela. Eu deixei... Quando a gente emendou aqui o amarelo, o lilás, eu deixei um fio bem grande na hora que eu cortei. Porque é esse fio aqui, onde nós fizemos a emenda, que nós vamos costurar o braço. Tá? Porque se não, tu vai ter que amarrar um fiozinho aqui pra costurar. Ou então, costurar com o amarelo. Aqui fica amarelo, mas aí aqui vai ficar o amarelo aparecendo. Eu acho que fica feio. Eu acho que pra mim não fica legal. Fica meio feio. Então, eu prefiro deixar esse espacinho aqui. O lilás. Pra costurar aqui depois. Tá? Então, eu vou terminar aqui e já volto então. Terminada então a manga, ó. Arrematei. Agora nós vamos costurar. Né? Vamos fechar. Eu vou dar no primeiro pontinho aqui, ó. Eu vou puxar. Puxei. E agora, nós vamos costurar, ó. Eu vou vir daqui e pra lá. Só pegar uma alcinha de cada lado. E puxa. É o café, gente. É o café que eu tô passando. Ó. Vai puxando. Uma alcinha de cada lado, tá vendo? E puxa. Até terminar a parte amarela. Tá? Isso com a partezinha amarela. Depois, tu vai fazer com o lilás que eu falei pra vocês, tá? Vou chegar até o finalzinho aqui, ó. São poucos pontinhos, né? Não são muitos. Tem que pegar bem direitinho aqui, ó. Aqui. Aqui. Fechei. Dá pra andar mais um pouquinho. Aqui. Nessa parte de cima. Pronto. Tá fechadinho, ó. Ficou assim, ó. Tá? Agora, agora tu pega. Eu vou dar mais um nozinho aqui, mais em cima. E aí, eu vou empurrar lá pra trás. Vou dar um pontinho, mais um aqui. E vou empurrar só lá pra trás, lá pra dentro, ó. Pra depois eu poder arrematar. Tá? Agora, a gente vai pegar aquele fio lilás que eu falei pra ti. Que eu deixei. Vamos costurar agora a parte lilás. Puxa aqui. E agora, vamos lá. Vamos costurar essa parte aqui que ficou, ó. Depois a gente arremata tudo junto aqui. Vai ficar bem direitinho, não te preocupa. Tá? Agora, a gente vai pegar assim, ó. Pega o meinho de um lado e o meinho de outro. Agora, na parte lilás, como eu tava falando, nós temos que pegar na lateralzinha aqui, ó. Nos nozinhos que tem, ó. Tá vendo? Tu pode pegar de dois em dois, ó. Aqui tem um. Ó. Pega assim nos nozinhos. Vamos costurar assim. Pra ficar o detalhe bem direitinho, tá? Ó. A gente pegou um aqui. Agora, a gente tem que pegar um nozinho aqui, ó. Tem que deixar bem direitinho. Tá? Pra tu não... Pro desenho do... Ficar bem bonitinho, ó. Os nozinhos ali. É que depois tu vai ver como é que ele vai ficar. Mas é assim. Tu tem que botar, pegar... Ó. Só aqui no meinho, assim, ó. Tá? Tá entendendo como é que eu tô pegando? Só nesses meinhos. Não vamos costurar do jeito que a gente costurou a manga. A gente costura assim. Não precisa apertar, tá? Não precisa apertar. Deixa... Mais frouxinho. Às vezes é um pouquinho difícil da gente enxergar, mas a gente sempre consegue. Né? Vamos ver como é que vai ficar já aqui, ó. Ó. Já tá ficando costuradinho, ó. Tá? Não precisa apertar, tá? Não esquece que não precisa apertar. Então, tu vai chegar até o final. Costurando dessa forma, tá? Depois, tem que chegar na parte aqui, ó. Vai ficar um buraco aqui. Mas depois a gente costura. Vai costurar. Vai fechando, dando a volta até fechar. Mas primeiro a gente tem que costurar aqui, né? Pra ficar bem perfeitinho. Tá certo? Então, eu vou terminar aqui de chegar... Vou até chegar ali onde a gente tem que chegar, nessa partezinha que eu falei pra vocês. Que é mais complicadinha, né? Tem gente que fica... Acha mais difícil ali, que vai ficar aquele buraco, mas não te apavora. Vai dar tudo certo. Ó só. Olha como é que tá ficando, ó. Fica bem direitinho a costura. Tá? Eu vou terminar aqui e já volto, então. Agora, eu cheguei nessa partezinha aqui que eu falei pra vocês. Tá? Que a gente... Que fica aquele vãozinho. Mas não precisa te preocupar. Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui, ó. Eu deixo ele abertinho mesmo. Vou começar a dar umas fechadinhas assim nele, ó. Que ele vai fechar. Tu vai... Tu vai... Tu mesmo vai fechando. Esse aqui é um vãozinho do ponto mesmo, tá? Agora, eu fechei ali. Agora, tu faz assim, ó. Tu vai indo, ó. Tu pode ir indo, ó. Vai fechando. Vai andando. Assim. Ó. Vai andando pra ir puxando, tá? Aí, tu vai puxando, ó. Esses dois buraquinhos aqui, eles vão ficar, tá? Eles não... É detalhe do... Do... Do trabalho, tá? Mas o buraco em si, ele vai fechar todo. Tu vai indo até fechar. Vai indo até fechar. Tu vai dando a volta no... No casaquinho. Ó. Viu como ele tá diminuindo já, ó? Ele vai fechando, ó. O espacinho. E aí, tu vai costurando. Vai dando a volta no buraquinho. E vai até chegar uma hora que tu... Tu puxa de um lado pro outro. Costura normal. Tu... Aí, tu vê, né? Como é que tu costura normalmente. Como é que tu faz pra costurar normalmente. Ó. Já tá quase, quase fechado. Agora, eu vou mandar nesse vãozinho aqui, ó. Vai dando a volta, ó. Só mais um pouquinho, ó. Se tu puxar, já fechou. Agora, eu vou dar uma fechadinha de um lado pro outro. Assim. Opa, assim eu vou dar um nó. Tem que puxar por aqui. Aí, aí. Agora, eu dou mais uma voltinha. Fechei o vãozinho. O importante é tu fechar ele bem fechadinho. Ó. E ficou fechado. Só ficou os detalhes. Ó. Aqui e aqui. Bota pra dentro. O fio. Vamos puxar bem aqui no meinho, ó. Bota bem aqui no meinho. Empurra lá pra trás. E aí, tu dá teu nó. Tá? Mas, é isso aí. Depois, tu dá um nó, ó. Ficou fechadinha. A manga ficou fechada. A outra manga também ficou bem fechadinha, ó. Ficou bem, bem direitinho. Certo? Então, tá aí a manga do casaquinho. Ficou as duas manguinhas prontas. Espero que tu tenha gostado, então. Tá? Quem gostou, dá um joinha. Peço que tu compartilha. Te inscreve no meu canal. Tá? Aperta a sinetinha ali embaixo. Pra tu receber todas as notificações. Toda vez que eu postar um videozinho, tu receber as notificações. Certinho? Tem ali embaixo todas as minhas redes sociais. Dá uma passadinha ali. Tem o site do Apoia-se. Pra tu poder te tornar um apoiador do canal. Certo? Então, tá. Por hoje é só, então. E aguarda aí a próxima parte do casaquinho. Que vai ser a palinha, né? Que eu vou fazer uma palinha para o casaquinho. Certinho? Por hoje é só, então. Beijos. Tchau.